Salve, salve rapaziada! Boa noite, boa noite! Johnny Knox e Viu. Galerinha, hoje vim dar uma notícia pra vocês. Vim mostrar também algumas aquisições que fiz essa semana. E falar sobre o novo canal que eu criei no YouTube de game. E pedir ajuda a todos vocês aí, pra quem puder se inscrever lá no meu canal. Eu vou deixar na telinha, passando aí agora, o meu novo canal. E quem puder se inscrever e deixar o seu like lá. Tô começando agora o canalzinho, criei ele ontem. O canalzinho chama Play Game. Vamos colocar vários vídeos de game lá, de GTA, Land for Speed, Ride e muito mais. Galerinha, fiz a aquisição de uma jaqueta marca Riffel. Eu tava em dúvida de qual comprar, né? Eu ia comprar uma Open Stars, mas um valor muito alto numa jaqueta. E como eu já tenho meu macacão, né? Preferi uma jaquetinha mais básica, com proteção também. Pra mim poder andar no dia a dia, né? Não sair só de camisetinha. O macacão é foda. Usar o macacão todo dia. Vou mostrar pra vocês aqui o macacão. Pra quem não conhece, né? Eu tenho a parte de baixo e a parte de cima. É um tuto. Racing floor. Aí, tenho a calça, tenho a bota. Pra quem fala aí que eu não tenho luvinha, eu tenho luvinha, viu? Eu só não uso, porque eu não me acostumo. Tenho uma Open Stars também. Uma GP. Não uso. Não me adaptei com a luva ainda. Não me sinto seguro. Esse aqui também é meu quarto, né? Tô com um AGV. Five Continents. Eu tenho o da Galinha. E mais dois capacetes. Que são de marquinhas mais baratas. Essas são minhas motinhas que eu coleciono. Tenho no meu Facebook pra vender. Quem quiser algum modelinho. Vou pôr bem de pertinho aqui pra vocês verem. Vou tirar o capacete. E passar bem de pertinho. Sou apaixonado por moto. Sou apaixonado pela Rota 66. Creio que um dia ainda vou poder dar um rolê na Rota 66. Tem uma plaquinha aqui no meu quarto. Na Rota 66. Então é isso aí. Essa é a jaquetinha. Riffel. Boa. Não é uma jaquetona que é muito grossa. Que você fica sem movimentos. Tem várias regulagens. É a prova d'água. Impermeável, né? E também adquiri a botinha. É uma marca nova. Acho que no mercado. Mondel. Bem confortável. Preço de aquisição dela também não é muito alto. Eu acho que dá pra todos comprarem. É uma botinha pra você andar com calçadinhos. Ela tem a proteção de câmbio. E eu curti bastante a botinha. Tinha dois modelos. Eu gostei desse um pouquinho mais caro. Que é inteiro de couro. Da marca Mondel. 100% couro. Aqui também vem uns... Uns amortecedor, né? Já vem dois nela. E mais quatro. Esses são meus bonés. Do Valentino Rossi. Pra quem me conhece sabe que eu sou fã... Do mestre. Do autor. E alguns eu comprei originais. Como esses dois. E esses dois aqui são importados. Comprei pelo site AliExpress. Comprei mais dois que já estão pra chegar. Aqui também no meu quarto eu tenho um porta-retrato. Um da Play aqui. Digital. Com as minhas fotos. Fotos das minhas motos. Algumas fotos que eu fiz montagem. Aqui é a minha área de gravação. Que a gente usa pra gravar os games. É bem legal. Aí ó. Porta-retrato. Tinha umas luzes de LED. Mas eu desliguei. Porque de noite fica muito claro no quarto. E a gente tá morando agora em apartamento, brother. Tamo morando no alto, tio. Olha a cidade. De vez em quando eu sento ali. Tomo uma brecha em minha mina. Tranquilo. Bem gostoso. Então é isso aí, rapaziada. Quero agradecer a todos os quase 10 mil inscritos. Que me acompanham, né. E agradecer a todos aí também que comentam. Na minha rede social, no Facebook. Quem quiser me seguir também tá na descrição do vídeo aí. E... Lembrando aí que a gente tá um pouquinho afastado dos rolês. Minha namorada também não tá muito bem. Nos últimos dias. E... Também tava numa correria. Correndo atrás de outras coisas. Algumas coisas de família também. Festa. Então é isso aí. Beleza, rapaziada? É... Então não se esqueçam de deixar o seu like aí. De se inscrever no meu novo canal. Por favor. Dá essa força pra nós aí. Que logo, logo. Tamo de volta aí nos rolezinhos. Tá vindo o barretão. Vamos atualizar a agenda do nosso site. Né. Vamos com força total. Beleza? Forte abraço em todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fui.